Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, e milhões de brasileiros que param tudo para agora falar contigo. O Senhor sabe das nossas necessidades, mas ainda assim o Senhor disse, pedi e dar-se-vos-ar, buscai e achareis, batei e as portas se abrirão. E é o que nós fazemos agora, nós falamos contigo, nós pedimos a ti o livramento, a resposta, o milagre que esta pessoa tanto precisa neste exato momento de urgência, de calamidade espiritual, familiar, calamidade econômica, calamidade pública. Nesta pandemia, aonde famílias foram destruídas, as pessoas estão oprimidas, irritadas, as pessoas estão passando fome. Oh Deus, agora, aí, aonde esta pessoa se encontra, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, pelo livramento, da um sinal agora, coloca a tua mão sobre a cabeça dela, assim como eu estendo o meu braço a esta câmera, meu Deus, coloca agora a tua mão sobre a cabeça dessa pessoa que está com dores crônicas, com um tumor, uma infecção, uma doença incurável, nos órgãos vitais. Os órgãos vitais estão comprometidos, esta pessoa tem um ente querido entubado, hospitalizado, na UTI, coloca a tua mão agora, Deus, e arranca esse encosto, arranca esse espírito maligno que está colocando a depressão, os pensamentos de morte, de suicídio. Em o nome do Senhor Jesus, coloque a sua mão sobre a minha mão, meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão, e como homem de Deus, eu repreendo agora este mal que alimenta esse vício das drogas, das redes sociais, de uma vida virtual que faz você perder horas no computador, no celular, no tablet, relacionando se, entre aspas, com as pessoas, virtualmente, e ignorando a sua esposa, ignorando os seus pais, os seus filhos, eu te repreendo, encosto, espírito do vício, da prostituição, espírito da depressão, da doença, diga, em o nome de Jesus, retire as suas mãos e diga, seia! E não volte nunca mais para este corpo, respire profundo, meu Deus, eu entregue em Tuas mãos a vida de todos que oram comigo, pois eu pedi em o nome de Jesus por esta pessoa, e como o Senhor prometeu, que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra e aquele que bate na porta, a mesma se abrirá, acontece agora o milagre, receba o livramento, a resposta de Deus à nossa oração, percebam a diferença entre antes e depois e agradeça a Deus pelo livramento, agora, meu Pai, eu peço, usa esta água para purificar, desintoxicar a todos nós, para que sejamos cheios do Teu Espírito e haja salvação, esta pessoa tenha a alegria que supera todas as tristezas e decepções que ele tenha sofrido, ou tenhamos sofrido nesta vida, a alegria do Espírito Santo, habitando em nós, em nome de Jesus, beba desta água consagrada, tenha aí agora uma experiência com o Espírito de Deus, que está aí com você. Vem Espírito Santo, assim como o Senhor veio sobre estas pessoas, que deram testemunho neste programa e as transformou de dentro para fora, como transformaste Jacó em Israel, dando-lhe uma nova identidade, muda o nome desta pessoa, a vida dela, de dentro para fora, se ele era conhecido, chamado por depressivo, desenganado, viciado, endividado, solitária, problemático, que a partir de agora, ele seja visto e chamado de realizado, saudável, definido, próspero e sobretudo, filho de Deus. Receba o Espírito Santo e você que concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de vida, ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não importa quão orgulhoso você tenha sido, se a partir de agora você tomar a decisão de ser humilde, o Espírito de Deus, que é humildade, vai lhe guiar, vai lhe inspirar, vai lhe ajudar a combater esse espírito de orgulho, que inclusive afastou já muita gente de você, não é verdade? Por causa do orgulho seu, você ficou cego, se maltratou, você desvalorizou, você não considerou e acabou pagando o preço. Sente-se só, isolado, mas Deus manda que eu lhe diga. Preste atenção, não importa quão orgulhoso, orgulhosa você tenha sido. Se a partir de agora você tomar a decisão de ser humilde, o Espírito de Deus, o Espírito da Palavra de Deus vai lhe envolver, porque Deus, ele anda com os humildes. Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, não anda com arrogantes, com orgulhosos. Você sabia disso? É, você tem andado só, desculpa, eu tenho que corrigir, você tem andado é com capeta, com Satanás, com Lúcifer, que é o pai do orgulho. Inclusive, ele se tornou diabo por causa do orgulho. Mas você é humano e se você reconhecer o seu erro e pedir perdão, Deus vai lhe perdoar. Preste atenção. Tudo tem o seu lugar. Já imaginou se não fosse assim? Que desordem seria? Mas é exatamente isso que vemos em muitas pessoas. Uma vida bagunçada, nada consegue se encaixar. Justamente porque algo ou alguém está ocupando o que pertence unicamente a Deus. O primeiro lugar. Quando o colocamos no topo de nossas vidas, não haverá lugar nela para comportar tantas bênçãos. Deus é o primeiro e eu sou o segundo. Neste domingo, 8 de agosto, a Festa das Primícias, às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Comecei como um olheiro ali no tráfico, avisava quando a polícia ela vinha. Me viciei em cocaína, álcool, cigarro. Foram 11 anos, dos 14 aos 25 anos de idade. 11 anos nessa vida. Meu nome é Jadson, sou consultor de negócios. A minha origem é de uma família humilde, porém que nunca nos faltou nada. Até os 14 anos, um bom filho. Estudava, fazia os cursos que a minha mãe pagava. Porém, com 14 anos de idade, eu tinha uma irmã que era um ano mais nova e ela faleceu, foi vítima de um atropelamento. Morreu na minha frente, morte instantânea, morreu na hora. Isso foi um choque. E eu perdi o foco dos estudos, perdi o foco de fazer os cursos. E comecei a me envolver ali no bairro onde eu morava com pessoas que estavam inseridas ali no mundo do tráfico. Quando me dei por mim, já estava envolvido, eu via eles com carro, com moto, aquela coisa toda. E o jovem quer adrenalina, quer o dinheiro fácil, o dinheiro rápido. E eu migrei também, entrei nesse mundo e fiquei por 11 anos nessa vida. Além do tráfico, assalto, sequestro, envolvido com quadrilha de assalto a banca e carro forte, envolvido com integrantes da maior facção criminosa do país, viciado em cocaína, álcool, cigarro. Fui preso algumas vezes, passei na antiga FEBEM, passei já de maior em delegacias, na Zona Sul, em alguns cadeiões. Eu entrava em depressão, ficava muito mal. E foi assim que eu cheguei na igreja, sem contar nada para ninguém, nem para as mulheres que eu tinha, as amantes, nem para a familiar. Vim escondido, vamos dizer assim. Eu escutei uma programação na rádio, eu dirigi no carro. Nessa programação, o bispo fazia esse convite, para a gente fazer uma prova, um desafio com Deus. E aquilo chamou a minha atenção. E foi assim que eu cheguei. Então, eu decidi, por fim, permanecer na igreja, me batizei nas águas. Aprendi a importância de ter palavra com Deus. De honrar Ele, colocar Ele em primeiro. A primeira coisa que aconteceu foi, Deus abriu a porta de um emprego. Comecei a trabalhar como colaborador de uma empresa. Ali eu fiquei alguns anos naquela empresa. Foi abrindo a minha visão, a importância de ser empreendedor. E desde então, a minha vida tem mudado. Agora, em tempos de pandemia, a gente tem prosperado muito. Hoje, eu consegui honrar todos os compromissos atrasados. Dia após dia, semana após semana, eu fiz uma prova com Deus no altar. E cinco semanas depois desse voto e dessas orações, fechei um contrato no Rio de Janeiro de 3 milhões e meio de reais, lá no Leblon. A gente vendia um alto padrão lá, um imóvel. E mais três, quatro semanas depois, mais dois contratos milionários, somando aí mais de seis milhões de vendas em menos de dois meses na pandemia. Comprei carro importado, abriu a minha família, o meu pai, a minha mãe, reformei carro do meu pai, reformei casa. Deus tem sido maravilhoso conosco. E eu tenho certeza que é só o começo. Isso é só um sinal, né? Ele mostrando. Esse é o caminho, é isso que eu busco. E eu tenho certeza que assim como está escrito, vai acontecer que coisas novas e maiores ele vai fazer. Você tem que ter um objetivo, um alvo, um foco e colocar Deus como o primeiro. Aí não tem como dar errado. Eu não disse para você que ainda que você tenha perdido muitas oportunidades, se você aproveitar essa que lhe está sendo dada por meio deste programa, Deus irá transformar a sua vida? O Jeidson prova isso. Por 11 anos, ele esteve envolvido no tráfico. Foi um bandido, bandidão. Mas quando ele teve oportunidade de conhecer a verdade, ele quis sair daquele inferno e saiu. E é a oportunidade que você tem também. Faça o voto de Betel, meu amigo. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter curso teológico, você não precisa ter religião, você precisa ter palavra. Você honra a sua palavra? Me responda, por favor. Se você é uma pessoa honrada, que honra a sua palavra, então você pode fazer o voto de Betel. O que é Betel, bispo? Betel, em hebraico, é porta do céu. Se você quer sair do inferno que você está vivendo, faça o voto de Betel. Honre a Deus em primeiro lugar, empenha a sua palavra ao Criador, que Ele será o seu Deus, protetor, guia, provedor e salvador. Ele vai te abençoar como abençoou o Jeidson. O voto de Betel é você ser a própria bênção, por ter a direção e a força. Repita comigo. Direção. Fala, gente, em voz alta. Direção e a força para fazer o que tem que ser feito. Está vendo? Pare de dar desculpas, pare de fazer o que você não deve e comece a fazer o que tem que ser feito. Meu nome é Claudinei Rodrigues, tenho 42 anos, sou advogado. O meu preconceito contra a Igreja Universal já foi injetado em mim pelo meu pai, porque meu pai detestava qualquer tipo de evangélico. E se falasse em Igreja Universal, então, aí que a coisa se agravava mais ainda. Vendo também ali na mídia, os relatos do que acontecia, do que supostamente a mídia inventava que acontecia dentro da Igreja, que a Igreja perde muito dinheiro, de que a Igreja só quer saber dos bens materiais das pessoas, que a Igreja não ajuda ninguém. Eu mesmo cheguei a falar que era a Igreja Universal do Reino do Ladrão, então o ladrão hoje estava preso, não tinha mais Igreja Universal, não tinha mais Reino de Deus, porque o ladrão estava preso. Mesmo eu sofrendo, porque aí eu passei a ter desejo de suicídio, porque eu perdi meu pai, eu comecei a ter brigas dentro de casa, e eu comecei a ter pensamentos de suicídio, até que um dia eu tentei, peguei uma tesoura e tentei furar os pulsos. Tentei com a ponta fina, ia furando o meu pulso, depois de uma discussão em casa, e acabei saindo de casa. Porque, para mim, eu não tinha mais razão para viver. E eu recebi um convite. Na hora, eu dei risada. Falei, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho, a Igreja Universal só quer saber de dinheiro. A Igreja Universal só quer saber de dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar. Essa pessoa que me fez um convite, ela falou para mim, realmente, o que você tem para dar? O que você tem hoje para dar? Porque se você fala tão mal da Igreja Universal, por que você não vai para você ver primeiro? Por que você não experimenta primeiro? No fundo, eu não tinha nada. O que eu tinha? Eu tinha tentativa de suicídio, eu era viciado, alcoólatra, e só queria morrer. Eu não tinha mais nada. E comecei a frequentar. Mas eu comecei a ver uma diferença, porque eu passei a não querer beber mais. e eu não tinha um trabalho, eu passei a ter um trabalho. Eu consegui um trabalho. Só que ainda com o pé atrás, ainda. Ainda dava muito ouvidos, ainda, as reportagens que saíam na mídia, que saíam numa rede grande de telecomunicação. E eu falei, não, eu tenho que decidir. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu me entrego, porque até então eu tinha deixado de beber, eu tinha conseguido um trabalho, mas não tinha me voltado 100% para Deus, né? Como a igreja ensina, como os ensinamentos são colocados na igreja. E eu falei, não, eu tenho que tomar a decisão. Foi quando eu tomei a decisão, eu me batizei, passei a ser fiel naquilo que é ensinado na igreja, né? Conforme os pastores e bispos ensinam. E eu fui batizado com o Espírito Santo, né? E eu me entreguei realmente. Aí aquela velha vida ficou para trás, realmente. Ficou ali, ficou para trás. Mudou o meu caráter. Hoje eu não... Eu era uma pessoa briguenta, eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Hoje, eu sou formado, eu consegui me formar depois de muitos anos, né? Eu consegui concluir a faculdade. Hoje, eu tenho uma família. Hoje, eu tenho uma esposa. Eu tenho uma filha. Hoje, eu não quero ser o exemplo negativo para a minha filha como o meu pai foi. Hoje, eu quero ser o exemplo positivo. Eu quero que ela veja a Deus agindo na minha vida para que ela possa também trilhar o mesmo caminho, tanto eu como a minha esposa. Hoje, nós temos a nossa casa, eu tenho o meu apartamento. Hoje, eu tenho um escritório. Hoje, eu tenho o meu carro. E, graças a Deus, hoje, eu tenho acima de tudo, tudo que eu conquistei hoje, tudo. Eu tenho o Espírito Santo que é o mais importante para mim. Eu me senti lesado pelas informações que me foram passadas. porque, se não houvessem essas informações distorcidas da igreja, com certeza, eu teria alcançado há muito tempo a felicidade que hoje eu tenho, que a paz de espírito que hoje eu tenho. E, realmente, o Bispo Macedo, ele roubou. Ele roubou a minha alma da tristeza, do vício, do suicídio, da depressão. Porque, hoje, eu entendo que era um quadro depressivo. Se não fosse o trabalho da Igreja Universal, eu não estaria aqui. E eu faço um convite a essa pessoa que se encontra nessa mesma situação, que ela deixa o preconceito de lado. Às vezes, ela tem esse preconceito. Não, porque a igreja quer. A igreja quer, sim. A igreja quer o seu problema e quer te mostrar a solução. E foi o que fez comigo e vai fazer com você também. Você tem sido prejudicado por crer em falsas notícias, fake news, de pessoas que falam mal do trabalho do Espírito Santo, realizado através da Igreja Universal, que tem salvado milhões de vidas. E eu faço parte destas milhões. A minha família faz parte destas milhões de pessoas beneficiadas, transformadas, salvas pela ação direta do Espírito Santo. a exemplo do Claudinei, que criticava, julgava e achava que nós, bispos, pastores, roubaríamos a ele. Mas o que tinha este homem? Sabe o que tinha este homem? Depressão, vícios, um vazio sem explicação. Ele chegou a tentar o suicídio. A solução para o Claudinei foi essa bata aqui. a solução para que essa família hoje estivesse assim, tivesse uma esposa, tivesse uma filha, até um cãozinho maravilhoso, lindo. Está vendo? Isso aqui foi necessário. O que é isso aí, bispo? Isso aqui é a bata que ele um dia vestiu para sepultar a velha vida. Eu também vesti já essa bata. É isso que você tem que fazer, meu amigo. Tome a decisão de se batizar nas águas. Neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, assim como o Claudinei, ele sepultou o passado e hoje está cheio do Espírito Santo, você também vai sepultar o seu passado e vai começar a viver uma vida nova. Você pode ligar, inclusive, agora para a nossa central de atendimento aqui, no Templo de Salomão. Repita, 3573, 3535, 0 operadora 11. Nós temos aí uma equipe de esposas de pastores, levitas, obreiros, auxiliares, à sua inteira disposição, através do número 3573, 3535. Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. o excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus e verás a grande diferença. Jejum de Daniel, 21 dias para ter a mente de Cristo. De 1 a 21 de agosto. Me chamo Ernest Paiva, tenho 24 anos e a minha mente, antes de participar do jejum de Daniel, era totalmente frustrada. Com oito meses de idade, meu pai faleceu e assim eu fui criado com o meu padrasto e com a minha mãe. Na infância, sempre tive de tudo, né? Eles tinham condições, então ele me dava tudo o que eu queria, né? Não o que eu precisava. E meus pais foram criando dívidas, assim eu fui começando a não ter mais as coisas que eu queria e aí foi começando a minha rebeldia em casa, né? E o afastamento dos meus pais de mim. Então, a minha mente foi desenvolvendo através do quê? Das amizades. Os amigos vinham com propostas, até que um dia eu conheci uma pessoa que ela me ofereceu droga, né? A partir dali, eu comecei a dar um desgosto terrível para os meus pais. Eu comecei primeiro com a maconha, né? E fui me aprofundando. Meus pais sempre lutando por mim, né? Que eles tentavam com as próprias forças, só que não conseguiam de maneira nenhuma. E eu só queria só fazer ao contrário do que eles me pediam. Os meus pensamentos na época não mediam as consequências, não mediam que aquilo ia me fazer mal um dia. Eu pensava que aquela vida que eu estava vivendo eu ia viver para o resto da vida, né? Amigos, eu tinha vários também. até o dia que eu me encontrei sem amigo nenhum, depressivo. Eu perdi o emprego que eu tanto gostava e perdi uma namorada que eu também tanto gostava. E aí, meus pensamentos eram que minha vida já não tinha mais jeito. Tentei o suicídio por pensar que era o meu fim, né? Achar que não teria mais solução para nada. Os meus pais, eles estavam já vindo na Igreja Universal tentando me ajudar, né? Fazendo as correntes de libertação. E teve um dia que ele veio aqui no templo e eles me chamaram para vir. E na reunião eu confesso que eu não prestei atenção em nada. O que me marcou foi o presente que eu recebi aquele dia. O meu padrasto ele foi lá, foi na frente, pegou o livro, eu não sabia que ele ia pegar aquele livro e me entregou. Aquele livro mudou totalmente a minha vida. foi como vencer as suas guerras pela fé do Bispo Edir Macedo. Eu até lia ele, mas lia fumando, lia bebendo com a intenção de mudar. Não era porque eu queria estar ali bebendo e fumando, era com a intenção de realmente mudar. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei, até me emociono em falar, porque eu senti o amor de Deus naquele dia, né? E Deus falou muito comigo. Ele me aceitou de volta, Ele me acolheu. Estava tendo Santa Ceia e eu entendi a importância da Santa Ceia, que é uma aliança que a gente faz com Deus. Eu entendi o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e aceitei aquele sacrifício. Naquele mesmo dia que eu fui, tomei a Santa Ceia, eu já me decidi a batizar. E já estava acontecendo o jejum de Daniel. Aí o pastor falou pra mim, ó, falta sete dias pra acabar o jejum de Daniel. Você tem fé que você pode receber o Espírito Santo? Eu falei, tenho. Então, faça desse jejum uma coisa especial pra você. Abandone tudo. Aconteceu que quando eu cheguei em casa eu estava tendo baile funk na rua. Falei, meu Deus, a minha vontade é de estar lá embaixo, é de estar usando droga, é de estar ficando com aquelas meninas, é de estar lá. mas a minha vontade só tem me levado pra esse vazio de vida que eu estou vivendo. Então, me dá forças. Aí eu levantei, peguei tudo que tinha dentro da minha casa. Peguei bebida, peguei droga, peguei tudo e fui jogando fora. Coisas caras que eu tinha, fui jogando fora. Tudo que poluía a minha mente, eu decidi largar. Então, celular, abrir mão de amizades. na verdade, eu não abri mão, eu cortei literalmente as amizades. Eu desfiz todos os laços que me prendiam. Eu ainda continuei lendo o livro Como Vencer Suas Guerras Pela Fé. Aquele livro, ele me trouxe uma consciência tão forte de como vencer as minhas guerras que eu falei, não, é isso que eu preciso fazer, então eu vou pôr em prática. Eu acordava de madrugada, três horas da manhã, acordava e orava. Tinha dia, como eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, morava longe, eu ia andando, era oito quilômetros. Às vezes, eu tinha que acordar, o sol não tinha nem nascido, mas eu queria, então eu ia. No dia sete de setembro, que foi o dia que eu fui entregar o meu jejum de Daniel, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. O pastor começou a busca, eu falei, é agora, é agora. E eu estava apegado a uma promessa de Deus, que Ele falou, Buscai-me eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. E eu, de cara com a parede ali, buscando, até que veio uma paz tão grande em mim, que eu falei, ai, que amor é esse, sabe? Foi um amor tão incrível que eu falei, eu nunca senti esse amor nem dos meus pais. Meus pais me amam muito, mas eu não senti esse amor dos meus pais, não senti amor vindo de relacionamentos, não senti esse amor em nenhum lugar, a não ser no dia que eu recebi o Espírito Santo. E foi aí que, realmente, eu vi que meus pensamentos mudaram um pouco completo. Realmente, eu recebi a mente de Cristo naquele dia. Eu costumo dizer que existe dois Ernest, é o Ernest antes de Cristo e o Ernest depois de Cristo. O Ernest antes de Cristo pensava em drogas, baladas, essas coisas, mas hoje em dia eu sou liberto disso, eu não penso mais, não tenho mais vontade de usar drogas. Hoje em dia, o Ernest, ele ajuda outros viciados a encontrar esse caminho, essa paz que eu tenho hoje. É isso que eu tenho, assim, que é a gratidão, sabe? É mostrar para Deus que eu sou grato e quero dar muito mais da minha vida para Ele, porque realmente foi um novo nascimento, nasceu um novo Ernest naquele dia. Os meus pais, eles olham para mim hoje, eles falam isso para mim, e eu agradeço muito a Deus por meus pais verem isso em mim. Foi uma coisa que mudou totalmente a nossa relação de pai para filho, mudou tudo, mudou tudo. A gente fala que se ama e não é só falar, a gente realmente se ama mesmo, sente falta um do outro, sente saudade. De antes para hoje é totalmente outra coisa, né? Antes de terminar, eu queria dar uma dica para aquelas pessoas que desejam fazer o jejum de Daniel, como um dia eu desejei, né? Então, faça desse jejum uma coisa que você colocou muita força no mundo. Eu coloquei muita força em meus amigos, em mulheres e tal, então no jejum de Daniel eu resolvi colocar toda essa força ainda mais em receber o Espírito Santo. Então, coloque força para receber o Espírito Santo, muito mais do que você colocou para ter os prazeres que você tem hoje no mundo. aceita o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão um dia não haverá mais o amanhã não só o som que o ai e ir para o